Fala pessoal, beleza? Vamos comentar esse caso aí do Léo Lins. Pergunta eterna que fica aí, qual é o limite do humor, né? Será que o humor tem limites? Cara, isso é um problema porque a grande realidade... Deixa eu só colocar direito aqui o microfone pra não ficar muito próximo da voz. Mas enfim, ó. A grande questão é que não é possível saber o limite do humor porque a índole das pessoas não são iguais, certo? Então, se você tem uma visão de mundo, o outro tem outra visão de mundo... Bom, só este fato, a questão de você conceber o mundo de uma forma e outro de outra, o fato subjetivo, que é um fato, né? A subjetividade humana. Como será possível que ambos concordem sobre o que se pode ou não fazer piada? E qual seria, nesse caso, o limite disso? O Porta dos Fundos, por exemplo, aquele grupo de humor aí da internet, que eu não assisto mais, realmente a minha índole não tem simpatia pelo trato humorístico desse pessoal. Gostam de fazer piada com a religião, principalmente com a religião cristã. Tem até alguns, eu já vi a entrevista de alguns deles, que se dizem religiosos e tudo. Mas aí eu não sei até que ponto existe esse comprometimento, tá? Então, eu tô querendo julgar os indivíduos. Mas, assim como um todo, esse pessoal, eles têm aflorado uma crítica social e usam o mecanismo da piada para fazê-lo, tá? Mas isso não acontece só na esquerda, porque esse pessoal é mais progressista. Acontece também na direita, vou explicar isso daqui a pouco. Aí eu continuo dizendo aqui, ó. Eles pensam que isso não pode ocorrer com grupos minoritários. Quer dizer, eles não querem fazer piadas com grupos minoritários, no caso do Porta dos Fundos. E como a maioria ali é de esquerda progressista, acham que é errado fazer galhofa com lobby, gay, feminismo, abortismo, etc, etc, etc. É importante que se diga que eles podem até fazer piadas, por exemplo, com gays. Inclusive misturando isso com religião, porque é o que acontece, né? Eles pegam personagens bíblicos e começam a enfiar o ela abaixo valores progressistas do tipo, ó, esse aqui era isso, aquele era aquilo, etc. Só que a questão aqui é que eles não tocam no lobby ideológico. Eles não criticam o lobby ideológico propriamente dito. Pelo menos até onde eu vi o Porta dos Fundos, que foi anos atrás, eu não acompanho, tá? Então pode ser que tenha tido alguma atualização ali. Até onde eu vi, essa galera não toca nos lobbies ideológicos, tá? Os lobbies ideológicos são sacrosantos pra eles. Já que usam o ferramental, aí eu completo aqui, do humor pra lutar contra o lado oposto. Qual que é o lado oposto? É o lado da cultura, tá? Eles fazem um papel meio que de contracultura aí. Porém, eles mesmos não se dão conta que existem muitas minorias cristãs no mundo inteiro que padecem perseguição em países de maioria, por exemplo, muçulmana ou de governos autocráticos, tá? Claro que o programa deles não deve chegar lá. É óbvio, né? Os caras estão fazendo um programa aqui pro Brasil, pra internet. A internet chega em qualquer lugar, na verdade. Mas o maior público-alvo aqui é o Brasil. Mas é fato que se a preocupação é com uma injustiça concreta, porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a realidade. Muita gente se preocupa com o discurso. Nós temos que ser coerentes com o nosso discurso. Tá, mas e a realidade, propriamente dito, não conta? Acho que aquela questão do aborto, por exemplo, é clássica, né? Tem um monte de gente fazendo muitos discursos, mas e a realidade? Não conta? Se você olhar a foto de um bebê de seis meses, isso não conta pra sua argumentação a respeito de se é possível abortar uma criança de sete, seis meses ou não? Eu acho que isso é mais importante, né? Mas é fato que se a preocupação é com uma injustiça concreta, zombar da fé alheia, enquanto muitos cristãos estão morrendo no mundo inteiro, aí pra quem tem dúvida sobre isso, veja os dados do grupo Portas Abertas. Ele tem dados mais fidedignos a esse respeito. Quantos cristãos são perseguidos no mundo? Quantos morrem martirizados? Isso acontece ainda hoje. Sem dúvida nenhuma acontece. Mas, assim, quando eu falo em grupos religiosos, eu não falo só de cristãos, não, tá? Na China, você tem grupos religiosos que não necessariamente são cristãos, mas também são perseguidos, né? Então, a perseguição religiosa, per se, ela ocorre em vários grupos minoritários, dentre eles, grupos cristãos minoritários, tá? Existe, por exemplo, o fenômeno da perseguição de um cristiano oficial, vamos colocar assim, de um governo cristianizado, entre aspas, oficial, contra cristãos não oficiais. Não pode acontecer de tudo no mundo, né? Os próprios muçulmanos perseguem outros muçulmanos, em alguns países. Então, é muito comum um governo xiita perseguir um povo, né? Mais dados a prática sunita, ou a lauita, ou em vice-versa também os sunites perseguindo xiitas. Então, isso aí acontece de várias maneiras no mundo, tá? Eu tô colocando isso pra demonstrar o quanto a realidade é complexa nesse nível, e que fica uma coisa muito clichê. Por que você dizia, ah, vou fazer piada contra a religião, porque a religião é hegemônica. Mas religião também é um monte de coisas, né? Então, isso me parece uma postura muito hipócrita aí. Bom, eu continuo dizendo. Mas, fato é que outros humoristas, eles já acreditam que se possa fazer piada com qualquer coisa, tá? Aí já não é o caso do Porta dos Fundos, porque esse pessoal aí, eles já tem uma... assim, eles usam a piada como instrumento político. Não tô dizendo que isso é proibido também, né? Mas, se você pega a Porta dos Fundos e compara com aquele outro grupo, eu acho que é os hipócritas, esqueci o nome agora, cara, mas é um grupo de direita, um grupo de humor, que tem, assim, quadros de piadas muito parecidas com o Porta dos Fundos, assim, o formato é parecido, mas as piadas são completamente diferentes, porque são ideologias diferentes, é muito curioso, né? Acho que é hipócritas o nome do grupo mesmo. E eles fazem piada sobre o politicamente correto, né? Diferente do que o Porta dos Fundos faz. Então, o Porta dos Fundos faz piada com a galera mais pautada nos valores culturais. E, por outro lado, essa galera dos hipócritas faz piada com o politicamente correto e tal. Ambos utilizando, né? Um mais à direita, outro mais à esquerda, apesar dos hipócritas serem uma direita mais bolsonarista, que aí já é uma coisa meio bem suspeita pra mim, porque eu sou crítico efetivo aqui ao bolsonarismo. Aliás, pra quem não assistiu aquele debate entre Carlos Zambelli, o professor, esqueci o nome do professor mesmo, me perdoa. Mas foi fenomenal, porque ela só passou vergonha. Ela só foi lá pra passar vergonha, porque ela é cínica, né? É cínica. Então, o cinismo, assim, chega a cheirar mal, né? Quando você vê aquela mulher falando. Principalmente do fundão eleitoral, porque foi um absurdo. Aquilo ali é um negócio, assim, que... Eu não vou comentar isso agora pra gente não perder o foco. Mas assistam, assistam esse debate. Enfim, quando a gente, então, toca nessa questão aqui, de grupos ideológicos que usam a piada como uma ferramenta política, isso tá sendo bem comum por conta da polarização que existe no país, tá? Só que o que eu tô dizendo aqui é que, no caso de um Léo Lins da vida, é diferente. Por quê? Porque ele é um tipo de humorista que não tem uma agenda muito concatenada pra fazer piada. Ele faz piada de tudo e de todos. Se for pra fazer piada da religião, ele vai fazer. Se for pra fazer piada do politicamente correto, ele vai fazer. Se for pra fazer piada com um deficiente físico, ele vai fazer. Todo tipo de piada o cara faz. Só que até ele, apesar de ele ter humor negro, até ele mesmo, ele não é burro. Ele sabe que, bom, eu tenho que fazer essa piada, mas tem que ter um ambiente certo pra fazer essa piada. Tem que ser num momento oportuno e tem que tomar cuidado de onde é que eu vou falar isso. Porque, de repente, eu chego na televisão lá no The Noite, no programa do Danilo, e faço uma piada que vão considerar racista. Imagina o cara fazer uma piada contra negros. Com negros, no caso. Não contra. Piada não tá sendo contra. Ele não tá te fuzilando, tá? Calma. Ele tá simplesmente tentando traçar uma anedota ali pelas figuras linguísticas por conta da aparência de fulano ciclano beltrano. Ou indivíduos ou grupos. Então, ele tem aquele cuidado. Apesar dele ser humor negro. Ah, vou lá, vou tentar passar o limite aqui. Mas ele sempre retourage. O Léo Lins não é trouxa. Só que, dessa vez, ele tocou no ponto. Não agora, né? Porque essa piada aí, meus amigos, é bem antiga. Pra quem não entendeu ainda, essa piada aí é antiga. Só que foi divulgado agora. Se os caras quiserem, tipo, acabar com a carreira de uma pessoa que lhes incomoda, vamos pegar a gravação desse pessoal aí, porque tá tudo gravado no mundo odierno, né? Vamos pegar a gravação e vamos ver se ele falou alguma merda. E vamos jogar na internet acusando ele disso, disso, daquilo, daquilo. Aí vamos acabar com a carreira dele. Bom, fizeram mais ou menos isso com o Léo Lins. Aí eu continuo aqui no meu texto sobre esse assunto. Fato é que outros humoristas já acreditam que se possa fazer piada com qualquer coisa. Eles estão desconectados de agendas ideológicas, seja ela religiosa, política, científica. Salvo a da liberdade de expressão. Porque também tem essa agora, né? A liberdade de expressão virou uma pauta de defesa quase que ideológica. A gente tem aí figuras muito populares no Brasil, como é o Monarque, por exemplo, que defende a liberdade de expressão a todo custo e várias outras pessoas. Eu tendo, sinceramente, a ficar do lado de quem defenda a liberdade de expressão, tá? Só que a liberdade de expressão não é um direito inalienável do tipo que não possa ser criticada, por exemplo, a piada. Porque você tem o direito de fazer a piada e o outro tem o direito de não gostar da piada, né? É uma coisa óbvia. Porque quando a gente fala de liberdade, a gente tá falando só da sua liberdade de fazer piada. A gente também tá falando da liberdade do outro de não gostar da piada, tá? Agora, tenta criminalizar quem fez piada e já é outra história, entendeu? Então, a gente tem que repensar bem a questão da liberdade de expressão, mas é um outro tema, né? Que tá concatenado com esse. Há uma intersecção aqui com esse assunto. Mas que fique claro isso, né? Liberdade de expressão, se é para todos, ele vai gerar, não paradoxos, mas elementos contraditórios aí. Mas numa democracia, isso deve ser bem-vindo. Por quê? Porque a gente preza, de fato, pela liberdade de expressão. Falando daquela coisa do paradoxo, né? Da tolerância. Muita gente coloca esse tema aí, depois eu vou abordar isso num outro vídeo. Bom, aí eu continuo dizendo. Esse é o caso do Léo Lins, é o cara que faz piada com tudo. Ele não é um Fábio Porchat da vida, que zela pelo sacro-santo direito das minorias progressistas. Esse é o Fábio Porchat. O Fábio Porchat só faz piada com o cristão. Eu tô exagerando um pouco, vai. Ele faz piada com outras coisas também. Mas ele tem uma linha política já bem estabelecida, tá? Que norteia o próprio humor que ele desenvolve como artista e tal. Agora o Danilo Gentili, o Léo Lins, o Murilo Couto. Esses caras, eles são piadistas com o mundo, assim, né? Apesar de eles também terem uma determinada índole, né? Eu percebo, por exemplo, uma diferença muito grande entre o Léo Lins e o Danilo, pela própria formação que eles tiveram, até onde eu conheço também, né? O Danilo, ele é um cara que foi formado na igreja. Então, apesar dele não ser um cara que frequente igreja até onde eu sei, também eu não sei nada desses caras. Eu tô falando assim por, assim, olhando o que eu consegui aprender, né? Não pesquisei a vida dos caras aqui, mas enfim. Eu percebo que o Danilo, ele tem uma sensibilidade religiosa diferente do Léo Lins e do Murilo Couto, por exemplo, né? E isso faz toda a diferença, apesar de todos eles serem humoristas e fazerem piadas com tudo. Mas cada um tem uma índole. Até lá dentro do programa deles, cada um, apesar que o Léo Lins agora saiu do programa, Ele é ex-tenoite, né? Enfim. Mas cada um já tem uma índole ali entre eles. Eles se arranjam, eles se adaptam, certo? Então, não tem como você falar que o humor é ilimitado, né? Irrestrito em todos os sentidos. Eu acho que o humor é uma coisa adaptável, não irrestrita. Então, é uma coisa, tipo assim, eu tô no meu grupo, e dentro do meu grupo, dentro do meu círculo de pessoas que eu conheço, eu faço piadas assim, assado, eles aceitam, não me censuram, e eles sabem que eu, tipo, fazendo piada com, por exemplo, deficiente físico, como faz o Léo Lins, não significa que o Léo Lins seja um nazista, né? Que o Léo Lins apoiasse o governo tirano de Adolf Hitler lá no Auschwitz, fazendo experimentos com pessoas assim. Não, a gente sabe que o Léo Lins não é isso, que é só uma piada. É que o Léo Lins criou um tipo, ele criou um tipo. Por quê? Porque ele tá vendendo, ele é um marketing. O marketing dele é humor negro. O Léo Lins tem até um estereótipo do estilo Coinga. Mas o Léo Lins não é um assassino, o Léo Lins não é um psicopata. Mas ele cria um marketing todo, porque as pessoas o conhecem assim, e ele vende o produto dele dessa forma, certo? Esse é um ponto. Só que fora do círculo do Léo Lins, já que ele é um cara público e fala pra um monte de pessoas, aí já é uma outra história. As pessoas vão poder criticar a piada dele, ninguém é obrigado a gostar, certo? Ninguém é obrigado a gostar. Aí eu coloco assim, para o humorista, ex de noite, Léo Lins, não há limites no humor simplesmente porque esse limite deve ser delimitado ao ambiente e contexto em que a piada está sendo feita, certo? Eu já vi o Léo Lins falando sobre esse assunto, do contexto ser muito importante. Se o contexto favorece a piada, como num show privado, veja que ele fez a piada num show dele, que já é, se eu não me engano, o show dele tem a ver com arte do insulto, uma coisa assim, eu não sei o nome exato, mas é uma coisa assim. É um show privado, ele não fez isso na televisão, tá? As pessoas que estão indo lá já sabem do tipo que ele criou. É como se fosse um personagem, né? Ele criou um personagem, criou um personagem. Quem é o Léo Lins? Bom, é um sujeito que, para você conhecer, você tem que conviver com o cara, né? Mas, a parte disso, o personagem que ele criou com humor negro é outra coisa. Então, no show privado, ele se propõe a isso. Aí eu coloco aqui. É óbvio que as piadas serão pesadas nesse show privado, porque ele está observando a questão do contexto. O limite da piada, segundo o Léo Lins, seria o contexto em que ele se encontra. A circunscrição. Em outros termos, ele não está fazendo um ataque frontal a grupos ou pessoas, mas apenas divertindo a plateia com o tipo que ele criou, com o personagem que ele criou, tautado no humor negro. As pessoas estão se divertindo ali. Você acha que as pessoas que riram da piada do Léo Lins sobre a deficiência física, elas são nazistas? Ah, elas não têm caráter? Elas não se apiadariam de uma outra vida que padece esse exato problema que o Léo Lins fez piada? Por certo, sim. Por certo, elas teriam empatia por pessoas assim. Certo? Mas o fato delas rirem é justamente pelo choque. Cara, você fez uma piada sobre isso? Você é louco, né? Então, eu não julgo de forma alguma. De forma alguma, eu vou julgar as pessoas que riram da piada naquele momento, como muita gente está fazendo aí. Nossa, se rir dessa piada. Mas, porra, você está falando de fora, depois de toda a crítica que fizeram para ele. É lógico que você vai repudiar. Agora, aquele ambiente estava preparado para ser um ambiente de humor. E ninguém saiu de lá com ódio sobre pessoas de deficiência. Jamais. Isso não é um discurso de ódio. Não é. O contexto é muito importante para a gente saber o horizonte da índole de cada pessoa. Aí eu coloco aqui. Confesso que se essa for realmente a ideia do Lins, a questão da circunscrição, de onde a piada é feita, ele tem certa razão nisso. Porém, é fato que se o show é gravado, o ambiente a que ele propôs fazer a piada será transcendido. E, por assim dizer, vai chegar como uma mensagem de ataque àquele determinado grupo ou pessoa ofendida. Quer dizer, tudo bem. A piada foi no seu show. E o show já é uma arte de um insulto. Já é um bullying arte, como ele fala. Então, tem um contexto ali. Agora, se aquilo está sendo gravado e está sendo exposto na internet, aí já é um problema para o próprio Léo Lins. Porque, pô, você vai ficar expondo isso para outros, para um monte de gente que não entende essa contextualização, porque também ninguém é obrigado. Essas pessoas não vão gostar da piada de fato. Até porque elas não estão pagando ingresso. Quem paga o ingresso, geralmente, já tem uma psicologia já bem estabelecida para... Eu tenho que gostar, já que eu paguei. Apesar que nem todo mundo é assim. Então, as pessoas estão vendo isso pela internet, cara? Pô, certamente é uma coisa complicada. Agora, quem que divulgou isso? Foi o próprio Léo Lins que divulgou essa piada na internet? Eu acho que ele está errado aí. Agora, foi alguém que divulgou sem ele ficar sabendo? Gravou sem ele ficar sabendo? Eu não sei também. Aí eu coloco aqui. Tudo isso é muito controverso. Mas o que importa saber é que o uso de instituições públicas, em outros termos, o Estado, para balizar casos de melindre excessivo. Porque, veja bem, eu sou a favor da liberdade da pessoa não gostar da piada. Vanessa Camargo não gostou da piada lá do Rafinha Bastos, lá do BB. Ela tem o direito, cara. Desculpa, você tem o direito de fazer a sua piada. Ela tem o direito de não gostar da piada. Ela foi citada, certo? Ela não precisa gostar. Ela não é obrigada a gostar. E ela tem essa liberdade. E se você é a favor da liberdade de expressão de um, de fazer a piada, você deve ser a favor da liberdade de expressão do outro de não gostar da piada. Só que aí fica a questão, né? Até que ponto os mecanismos institucionais serão necessários para lidar com esse tipo de dualidade? É bem complicado. Porque aí o tiro pode sair pela culatra, quando você apela ao Estado para oprimir quem fez a piada contra você. Claro que depende também do nível. Depende do nível do que foi dito, lógico, né? Isso tudo tem que ser balizado e julgado caso a caso. Bom, eu digo assim, daí cabe ressaltar que ofender uma suposta classe não é o mesmo que ofender uma única pessoa. Aí você já tem um elemento que a gente tem que considerar. Se eu estou fazendo uma piada de gordo, aí o cara vai dizer que eu sou gordofóbico. O que é gordofóbico, né? Se eu estou fazendo uma piada de magro, o cara vai me chamar de quê? Magrofóbico? Se eu estou fazendo uma piada com mulheres com pé grande, se eu estou fazendo uma piada com, sei lá, com homens com queixo grande, se eu estou fazendo uma piada com pessoas que têm uma cabeça avantajada, né? Se eu estou fazendo uma piada com qualquer tipo de pessoa que existem inúmeros tipos de diversidades físicas, digamos assim, e de personalidades também, que podem virar uma anedota, porque é um exagero, evidentemente a piada trabalha com exageros caricaturais, para que fique engraçado, partindo de um determinado elemento real. do tipo assim, ah, o cara é gordo, ele parece o planeta Terra, não sei o quê, ou um elefante. Claro que o cara não pesa igual um elefante, isso é um exagero, mas é uma piada, né? Bom, se a gente partir para esse caminho, caramba, vamos extinguir a piada do planeta Terra, onde os milíndres determinam leis. Imagine como seria uma sociedade assim. Aí eu coloco assim, Léo Lins, por exemplo, citou um garoto específico, não pormenorizadamente, na verdade ele deve ter citado, não sei se ele viu realmente um garoto lá no Ceará, com hidrocefalia, que foi o motivo da piada, ou se ele simplesmente inventou isso na hora, mas é evidente que isso seria, se ele tivesse citado alguém específico, muito mais grave do que fazer piada de uma forma geral. Entende? Nesse sentido que eu estou falando. Porém, é certo que quando falamos de pessoas públicas, isso tem maior abertura e flexibilidade, mas ainda assim, se a pessoa se sentiu extremamente ofendida, poderá recorrer, no caso da Vanessa Camargo foi uma pessoa pública, mas não gostou da piada, recorreu ali por conta do insul, enfim, eu acho assim, cara, que a televisão é uma empresa, a TV que o cara foi contratado, Bandeirantes, SBT, etc, o cara foi contratado, é uma empresa, e a empresa tem todo o direito de comprar a briga do cara ou mandar ele embora, né, então, isso aí, até aí, eu já não acho que, que seja um absurdo, né, você mandar uma pessoa embora, gerou uma polêmica, isso não vai ser bem visto pra nós aqui, né, a gente é uma empresa, a gente tá trabalhando, a gente precisa ganhar dinheiro, precisa ter audiência, no caso da televisão, então, enfim, não vamos comprar essa briga, isso vai ser mandado embora, não vai ser, obviamente, justa causa, né, pelo amor de Deus, o cara fez piada no programa, foi num show dele, não foi no programa da televisão, então, você vai receber todos os seus direitos como trabalhador, e acabou o nosso contrato, simples assim, o empregador tem esse direito, certo, ele pode fazer. Outro ponto a salientar é que os sensores não são meramente estatais, e aí é que tá a questão, eu até coloco assim, o que pareceria uma coisa boa pra maioria dos anarcocapitalistas, já que os sensores não precisam ser estatais, a gente não tem que apelar o Estado e as instituições pra lidar com esses casos, ficar julgando que um fez piadinha com o outro, isso aí acaba aumentando a demanda do judiciário, vamos deixar essas coisas aí pra serem resolvidas fora, e deixa as coisas graves mesmo serem tratadas pelo Estado e tudo mais, só que pode, na verdade, ser pior que o Estado se a gente parte do pressuposto da cultura do cancelamento, e aí eu estou a me referir da chamada cultura woke, aliás, pessoal, eu estou lendo um livro recentemente, na verdade, eu estou lendo vários livros aqui espontaneamente, estou lendo, por exemplo, a biografia de Hitler, do Joaquin Fest, cara, leiam esse livro, é muito bom, é muito bom, é claro que ele é crítico, lógico, ele está sendo crítico ao nazismo como um todo, e o livro é sensacional, eu também estou lendo uma biografia do Stalin, eu falei, eu tomei para si a incumbência de ler duas biografias, Hitler e Stalin, os dois monstros do século XX, eu preciso conhecer a história desses caras, aí eu peguei uma biografia de um russo, que fez parte do Partidão, e esqueci o nome dele agora, mas estou lendo esse livro, e também estou lendo do Joaquin Fest, que é essa biografia do Hitler, e quando eu terminar, eu vou fazer um áudio aí para vocês, tentando concatenar as ideias de outro livro, voltei a ler O Senhor dos Anéis também, eu já tinha leido o primeiro livro do Senhor dos Anéis, e falei, não, tem que continuar, eu terminei de ler o Dracula do Bram Stoker, porque eu sempre tenho que ter um livro de história, de filosofia e de literatura, então pelo menos eu tenho que ter essa margem para poder seguir nas minhas leituras, e eu escolhi como literatura por enquanto, leu O Senhor dos Anéis a trilogia, então já estou terminando o segundo livro, e eu estou lendo também essa obra aqui do Vivek Hamaswami, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas o nome da obra é Woke Inc., Inside Corporate American Social Justice Scan, uma coisa assim, é do golpe de justiça social da América corporativa, enfim, ele fala da cultura Woke, é melhor do que o livro do Carl Hodge, que eu já tinha mencionado anteriormente, esse aqui é um livro melhor, ele trata sobre a questão da cultura Woke, estou gostando bastante, e ele não é conservador, ele é um cara que tem uma apreensão assim, ele é um indiano, mas até onde tem o livro nos Estados Unidos, e está criticando a cultura Woke nos Estados Unidos, muito interessante, recomendo esse livro, quando eu terminar de ler também posso fazer um áudio a respeito, então é isso cara, a cultura do cancelamento não é uma coisa que surgiu do nada, não é um movimento espontâneo, é um movimento de cima para baixo, leiam esse livro e vocês vão entender, aí eu coloco assim, por mais que seja de muito mau gosto a piada do Leorins, isso aí acho que todo mundo concorda, é uma piada extremamente ruim, não que não seja engraçado no determinado contexto, porque o humor era politicamente incorreto por tatureza, e eu repito aqui, o humor exagera e é politicamente incorreto, logo, vamos lá, é óbvio que ele vai traçar uma ideia ali que parece ser um absurdo, porque é um absurdo, o humor é para ser absurdo, só que o que eu coloco aqui é o seguinte, esse pequeno pecado do Leorins não se compara a de organizações transnacionais comprometidas em censurar tudo e todos que fujam de sua nova moral corporativa, esse é o maior pecado ao meu ver, então, o que eu estou dizendo, pessoal, você repudiou, você não gostou da piada do Leorins, principalmente quem vive existencialmente esse problema, tendo um filho com hidrocefalia, você tem todo o direito do mundo não gostar e de criticar também, você pode se manifestar publicamente criticando o Maurício dizendo, eu não gostei da sua piada sobre hidrocefalia, não gostei da sua piada sobre autismo, ou etc, 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 tá, e critico você por isso, tal, 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 é a liberdade de um, é a liberdade do outro, só que, o pior, é quando existe uma corporação, uma potestade, uma potestade, certo, porque o Leorins é um cara só, é um cara, um cara, né, agora, uma organização, uma potestade transnacional, querendo delimitar, eu acho que isso é muito mais grave, acho não, tenho certeza, aí eu digo assim, por fim, devo dizer que o mundo dos humoristas e o sucesso que eles têm em fazer piadas, muitas vezes se confunde com o mundo real, o mundo da dor, do sofrimento, de quem vive condições muito difíceis, não só por polêmicas e fofocas idiotas, mas de caráter profundamente existencial, então, o que que, repito aqui, o que que é a piada? A piada é um discurso que não está tratando da realidade, não está, uma coisa é a galhofa, uma coisa é a piada, outra coisa é a realidade, outra coisa é o que você sente diante da sua circunstância existencial, certo? Esse dia eu estava vendo um juiz parando o jogo, porque a torcida está chamando, não sei se era ele ou os jogadores lá de viado, no coincidência era o jogo do meu time, que é o São Paulo, não é meio chato, isso também tudo bem, aí o juiz parou o jogo, falou, não, isso é homofobia e tal, mas, cara, é óbvio que a condição de uma pessoa na sua sexualidade é uma questão existencial, e a piada e a galhofa de uma torcida de futebol é uma coisa completamente diferente, então, se não fazer essa diferença eu acho que é muito errado, sabe? Agora, se isso extrapola ao ponto de uma pessoa ser perseguida ou ferida por ser isto ou aquilo, aí, claro que já é caso de polícia, porque, e também a burrice de quem perseguiu e de quem feriu, simplesmente por uma condição de uma determinada pessoa, né? Por ela ser negra, homossexual, deficiente físico e tal, é lógico que você sempre estará do lado da vítima, é uma coisa assim que você tem que ter essa noção, né? Quem não tem essa noção realmente se perdeu, e infelizmente a extrema direita tem sido, a direita propriamente tem sido contaminada por determinados extremismos que vem lá do próprio Estados Unidos, né? Com essa alt-right da vida aí que é extremamente problemática, muito problemática, eu, vocês sabem que no meu canal eu faço críticas aqui a esse movimento woke, mas a resposta ao movimento woke com extremismos que geram polarização, ao meu ver, são críticos, criticáveis da mesma forma, você tem que criticar o alt-right, você tem que criticar o movimento woke da mesma maneira, tá? Claro, cada um em seu determinado contexto, pra gente poder basilar o nível da crítica, e não nivelar a crítica porque são lados opostos, entende? Você tem que nivelar a crítica a contexto em que ela está submetida, e a gente sabe que a alt-right fez muito mal à cultura americana, nossa, não tem nem o que dizer aí, quando você pega um cara fuzilando um monte de islâmicos lá, e fazendo o símbolo da alt-right, não que os caras, precursores das ideias sejam diretamente culpados, mas indiretamente são, por ter influenciado essas ideias malucas aí das pessoas. Aí eu digo assim, sendo assim, creio que a defesa irrestrita de se fazer piada não é uma causa tão profunda pela qual eu particularmente lutaria a todo custo. Eu não acho que seja uma coisa muito nobre você ficar lutando pelo seu direito de fazer qualquer tipo de piada, como o Léo Lins faz, a vida do Léo Lins é meio isso, ele quer lutar pelo direito, porque ele é humorista também, é a profissão dele, e ele quer lutar pelo direito de fazer qualquer tipo de piada, mas ele tendo a consciência, eu repito aqui, o Léo Lins não é tão trouxo como muita gente pensa, às vezes ele dá um passo para trás também, você não vai ver ele na televisão fazendo piada que pode ser interpretada como racismo, porque é óbvio que o Léo Lins não é racista, é óbvio que ele não é contra pessoas que têm deficiência física, é óbvio, é óbvio que ele não é contra homossexual, é óbvio que ele não é contra gordos, é óbvio, a má interpretação pelo que a pessoa fala enquanto a sua profissão de humorista ou da sua opinião em relação a alguma coisa, não expressa exatamente o que ela é, e o que ela é não está importando muito para a cultura do cancelamento, importa só o estereótipo, por quê? Porque tudo está dentro de um contexto de polarização política nessa cultura do cancelamento doentia que tem aí, ela diz assim, caso tivesse a fama que ele tem, se eu tivesse a fama do Léo Lins, eu me concentraria em fazer piadas com os verdadeiros palhaços da nação, quem são os verdadeiros palhaços da nação? São os corruptos e veja bem, corrupto não é só político, tem um monte de corrupto que não é político, assim, político no sentido formal do termo, mas boa parte deles são políticos, então vamos fazer piada com o corrupto, vamos fazer piada com o charlatão, tem muito charlatão na religião, a parte dos fundos faz piadas com a religião, mas ela não faz piada com o charlatão da religião, às vezes até faz, mas por que vocês não tocam mais nessa tecla? Vamos fazer piada com o charlatão em vez de fazer piada com Jesus, que era um homem sincero, um gênio da religião, para quem não acredita no cristianismo, no mínimo tem que admitir, como tem aquele autor Bart, que é um crítico da religião cristã, apesar dele não acreditar, ele ser um agnóstico, ele diz que Jesus era um gênio da religião, então por que em vez de você fazer piada com Jesus, você não faz piada com os charlatões que usam o nome de Jesus? Faça piada com os hipócritas, os enganadores, porque assim, você vai ter um subsídio aí, aí eu coloco, se a questão é defesa do politicamente incorreto, porque a piada tem essa natureza de ser incorreta mesmo, se a questão é defesa pela livre expressão, então que seja certeiro o uso das minhas piadas em vez de tocar as elites que querem de fato impor censura, então em vez de fazer piada gratuita contra pessoas, fazer uma piada com o leproso, fazer piada com a idédia, fazer piada com o cara que tem endrocefalia, bom, você poderia focar mais em fazer piada com realmente pessoas que estão ali por cima da carne seca, em vez de criticá-las, tá, agora, isso já é uma certa, eu não quero tornar isso uma regra também, porque se você torna uma regra, você fica meio que naquela de, ah, então eu só posso fazer piada com elite, se eu me restringir a fazer piada com qualquer coisa, eu já estou fora do campo da livre expressão também e tal, eu entendo, eu entendo isso, eu não estou querendo ser enérgico em fazer uma regra de que tipo de piada você tem que fazer, piada você quiser, mas eu quero deixar claro esse ponto, a liberdade de você fazer piada é a mesma liberdade do outro não gostar da sua piada, aí eu digo assim, mas creio que o Léo Lins não pensa dessa forma, pois talvez isto, para ele, implique em restrição e um compromisso ideológico, só que agora inverso, pois seria, não vou nem dizer ideológico, mas um compromisso propriamente dito, pois seria a luta contra as grandes elites políticas financeiras, aliás, quando se fala de ideologia, eu já mencionei isso anteriormente, eu quero sempre deixar claro esse ponto, ideologia a gente pode resumir como uma espécie de pensamento coletivo, tá, e isso é um problema sério, por quê? Porque existe a psicologia da massa, e quando a psicologia da massa introjeta um tipo de visão de mundo que impede o indivíduo de pensar por conta própria, na sua própria contextualização, nós caímos no problema que o Hayek chamará de arrogância fatal, o que que é arrogância fatal? É você querer lidar de um modo coletivo com problemas que são bem específicos e de caso, então você inibe o aspecto ético para se pautar numa moral engessada, moral de grupo, moral de rebanho, e qual que é a moral de rebanho? Pode ser religiosa? Pode, mas pior ainda quando é estatal, pior ainda quando é pautado nessa cultura woke que engessa a moral totalmente engessada e aí, ah, se ocorreu aí uma, sei lá, uma situação onde uma mulher foi ferida, os caras já taxam lá a palavra mágica, feminicídio, ou se um homossexual morreu, as pessoas vão dizer é homofobia, mas de repente quem matou o homossexual foi outro homossexual, como é que você explica então isso? Ah, mas não importa, é homofobia. Então, a gente tem que balizar as coisas de acordo com o caso, não de acordo com esse engessamento moral que vocês querem fazer, isso é muito problemático, tá? No campo religioso também é assim, eu acho que no campo religioso tem muitos problemas também nesse sentido, que é o chamado fariseu, né, colocado ali na Bíblia, criticado por Jesus. Aí eu coloco dessa maneira aqui para fechar, mas ao meu ver, isso renderia muitas boas piadas, deixa eu só voltar um pouquinho para a gente entender, peraí. Ah, essa crítica às elites renderia muitas boas piadas, pois que é vergonhoso atualmente estar no papel de chapa branca da ortodoxia mundial, é, é muito vergonhoso, é muito vergonhoso você ser um chapa branca desse espírito zeitgeist mundial, para mim é vergonhoso isso, tá? Eu não estou dizendo que você não possa seguir uma determinada constituição, seja a indiosincrática do seu próprio ser, como tal, ou a defesa, por exemplo, a defesa da sua etnia e tudo mais. Agora, eu não acho que é certo você ficar moldado por uma agenda mundial, eu não acho isso correto, cara, acorda, pelo amor de Deus, seja você mesmo, pelo seu próprio discernimento, mas sem o sincerismo, né, eu já fiz aqui a diferença anterior no outro vídeo sobre sinceridade e sincerismo. Sincerismo é quando você se amolda à ideologia que é um discurso coletivo. Sinceridade é quando você se amolda ao discurso concatenado com a realidade propriamente dita. Aí é sinceridade, não é sincerismo. Então, a sua condição real, à luz do discurso, para poder, então, ter um olhar mais franco para o mundo. Agora, a franqueza cínica também existe, e a franqueza cínica é essa, ideológica, coletiva, burra. É essa a minha crítica a esse pessoal quok, cara. É uma sinceridade cínica, é uma arbitrariedade, é um fascismo às avessas. Aí eu fecho aqui, claro que sou a favor do sentimento de empatia com todo tipo de sofrimento, mas o erro de proporção no juízo é um erro moral muito mais grave que o do Léo Lins. Quer dizer, o problema também, pessoal, é o erro de proporção que as pessoas têm em relação a julgar um e outro. Você condena a fogueira do inferno com o Léo Lins pelo pecadinho dele. Mas, você vai votar no Lula. Eu sempre bato nessa tecla aqui porque é um exemplo bem concreto. Então, tá, para você não tem problema nenhum, corrupção, lavagem de dinheiro, corrupção passiva. Ok, não tem problema. Agora, fazer piadinha é um crime e precisa ser feito um index. Sabe quem faz index e queimava livro eram os nazistas e os stalinistas. Aí eu digo aqui, as pessoas estão indignadas porque Lins fez piadas do tipo perversas. Existe uma coisa perversinha mesmo. Eu sempre coloco no diminutivo, porque ele é um indivíduo só. Mas boa parte delas não tem coerência dessas pessoas. Boa parte dessas pessoas não tem coerência o suficiente para se indignar e mais ainda com os políticos ladrões que eles adotaram como seus. Eu só estou dando um exemplo, tá? Eu posso falar também do religioso que não fica indignado. Ele fica indignado com a sexualidade alheia, né? Só que ele nunca fica indignado pelo fato de seguir líderes charlatones. O cara é um charlatão completo. E você está lá dando dinheiro para o cara, achando que está agradando a Deus. E se você fizesse uma pesquisa, você saberia que esse cara não é digno de ser seguido. Mas você não fala nada sobre isso. Então, vamos lá, isso é um erro de proporção. É lógico, né? Aí eu coloco aqui, isso sem dúvida é mais um tipo de sinalização de virtude, mas não em todos os casos. Então, assim, boa parte das pessoas que fazem essa festa do cinismo no Twitter, principalmente no Twitter, é o pessoal que quer sinalizar virtude porque eles são perfeitinhos, perfumadinhos, né? Então, opa, é a hora de falar mal do Léo Lins, vamos falar mal do Léo Lins, tá? Bom, você pode refletir e criticar o Léo Lins, tá? Por isso que eu tô dizendo aqui, eu tô colocando, sem generalizar, tem pessoas que simplesmente estão colocando a coisa do ponto de vista reflexivo. Olha, como eu tô fazendo aqui, eu tô criticando também o Léo Lins, eu acho que nesse ponto aqui não foi legal, né? Mas eu tô partindo de uma reflexão própria, individual, daquilo que eu estou vendo. É a minha perspectiva, a ideia do perspectivismo tem a ver com isso, né? É o meu olhar do ponto que eu estou e daquilo que eu tô vendo. E a partir daí, tentando concatenar o meu discurso com a realidade, ponto. Não partindo já do viés ideológico do discurso coletivo. Aí eu digo assim, aliás, não é certo fazermos desse mundo uma espécie de tribunal do juízo final. Porque a cultura do cancelamento, eles meio que estão imitando o juízo final do cristianismo, né? Só que o problema aí é que eles não são pessoas competentes pra fazer o julgamento, né? Esse que é o problema. Cada país tem a sua própria constituição e não é a manipulação da opinião pública que deve julgar as pessoas. Uma coisa é o juiz que se faz no tribunal, porque é uma questão formal de aspecto jurídico. Outra coisa é o tribunal da internet, que é um caos anárquico completo. Então, não dá pra confundir essas duas coisas, tá? Por isso que o país tem constituição. E tem pessoas preparadas, apesar de eu fazer óbvias críticas aqui ao poder judiciário no Brasil, eu não sou contra a existência da instituição. Pelo contrário, ela precisa existir. Agora, enquanto existente, que se faça crítica àqueles que estão fazendo seu papel de um modo incorreto, ao meu ver. Alguns deles. Aí eu digo, por certo, o comediante sequer vai responder criminalmente sobre essa fala dele. Então, eu creio que se pelo menos ele tivesse a consciência de que a liberdade que ele tem pra fazer piadas é a mesma liberdade que os outros têm de não gostar delas, então, tá tudo certo. Ele tem a liberdade de fazer piada, o SBT tem a liberdade de não gostar disso e de mandar ele embora. É claro que tem uma questão de coerência que tem que ser avaliada no contexto do caso, porque o SBT aguentou o Leolins todo esse tempo, de repente, vai mandar embora. Então, isso também tem que ser avaliado. A gente pode fazer crítica à postura do Silvio Santos de ter mandado ele embora, mas é um tipo de julgamento que é muito subjetivo também. Eu não sei até que ponto eu posso querer julgar isso, porque se o SBT quiser mandar o cara embora, eles podem fazer, ponto. É uma empresa, isso aí é uma empresa. No entanto, infelizmente, essa cultura do cancelamento tem um espírito ressentido demais que não conhece limites. São melindrosos demais. Aí eu digo, uma coisa é você repudiar a piada, justo. Outra é você perseguir o sujeito até desmoralizá-lo no pó da terra. A gente não vai descansar enquanto esse cara não for destruído, como fizeram com várias pessoas recentemente aqui no Brasil. Não preciso citar isso, porque eu já falei disso em vários outros vídeos. Então é isso. Infelizmente, hoje no país, não é só a esquerda que tem as suas dores por conta das minorias progressistas, mas também a direita já tem o seu próprio, inclusive o livro que eu citei aqui, sobre cultura woke, do Vivek Hamashuami, ele vai dizer isso, que também a direita já tem o seu próprio culto a esse melindre, culto ao melindre, aos seus próprios melindres. Então fica esse joguete polarizado. Esses dias, a direita que levantou a bola para cancelar o Daniel Gentili por causa do filme dele que supostamente fazia apologia a pedofilia e tal. Esse tipo de coisa é complicado. Eu acho que você pode criticar o filme do cara, não é obrigado a gostar, eu mesmo fui crítico desse filme, mas isso não implica que ele estivesse fazendo apologia a qualquer coisa, era apenas uma peça humorística, o filme é só isso, não tem apologia, não tem tensão apologética nenhuma ali a crimes de outro como esse que é a pedofilia. Bom, então é isso, finalizo por aqui minha parte sobre esse assunto, o limite do humor. sobre o filme, o filme, e aí, o filme, e aí, e aí,